Olá, meus delicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de Freudzan, aquela série maravilhosa onde você aí de casa pergunta e eu respondo. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, um link para uma apresentação totalmente gratuita. E eu vou deixar também um outro link agora da fórmula da reconquista. Este link é para você que quer reconquistar aí o seu amado, por algum motivo vocês se separaram. Então é muito interessante, vou deixar o link aí para você na em box de informação. E hoje eu vou responder uma pergunta de uma delicinha que mandou um e-mail para mim, relatando que ela é virgem e que ela quer ir à praia agora, né, verão, todo mundo quer curtir a praia. E ela me questionou se ela poderia usar absorvente interno, tá? Este daqui é um exemplo de absorvente interno que eu tenho. E por que geralmente as pessoas usam absorvente interno, né? O absorvente interno, ele traz mais conforto, você pode usar uma calça mais justa, você pode ir à praia, não vai ficar aquele volume causado geralmente aqui pelo absorvente normal. Este daqui é um absorvente normal, tá? Aqueles que vocês já conhecem, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Geralmente ele é assim, tem um leve volumezinho. Este daqui até que é fininho, mas para quem vai à praia, enfim, o interessante mesmo é usar este daqui. Sim, você pode utilizar o absorvente interno, mesmo sendo virgem, sem nenhum problema. O imen, ele é uma pele elástica que fica na entrada da vagina e tem aí uma abertura natural que permite que o fluxo menstrual saia. E é esta mesma abertura que permite aí que o absorvente interno entra e saia também. É por isso, pessoal, que a virgindade não é um problema para a utilização de absorventes internos, tá? Só tome cuidado, obviamente não usa um absorvente muito grande. É importante você retirar e trocar o absorvente aí, dependendo do seu fluxo. Geralmente nos primeiros dias a gente tem um fluxo mais intenso. Então você pode fazer umas trocas aí a cada duas horas. E você não pode ficar também muito tempo com isso dentro de você, tá? Sempre leia o manual de instrução que vem junto com o produto. Então o ideal é você trocar, dependendo do fluxo, de duas a quatro horas aí. No manual fala que você pode ficar até oito horas, né? Mas no início do fluxo pelo menos você tem que fazer trocas mais constantes. Muita gente também questiona se o absorvente interno dói. Não, não vai doer. É claro que você tem que colocar corretamente. Se você sentir algum incômodo é porque ele não foi colocado corretamente. Geralmente, como eu já falei, vem o manual de instrução. É só você seguir aqui. Tem todas as instruções de como colocar. Não tem erro. É super simples. Outra dúvida aí que pode acontecer é se você precisa trocar o absorvente interno na hora de fazer xixi. Não. Não precisa trocar porque o absorvente interno é colocado na vagina. E você faz xixi pela uretra. Então pode fazer xixi à vontade. Não precisa trocar o absorvente. Outra dúvida que pode aí ocorrer é se o absorvente interno pode bloquear o seu fluxo menstrual. Não, ele não vai bloquear. Ele é feito aí de um material macio que vai absorver o seu fluxo e não vai bloquear. Eu vou mostrar aqui pra vocês como se abre aqui o absorvente. Em primeiro lugar, você tem que sempre manuseá-lo com as mãos limpas, tá? Você vai virar aqui em direção oposta, tá? E vai sair essa embalagem colorida, tá? Olha. Ó. Aí ele é assim, tá vendo? Lembra que eu falei que é essa parte aqui que absorve, ó, o fluxo. Teste aqui a cordinha pra ver se ela é resistente, tá? Dá uma puxadinha, dá uma viradinha. Porque é essa cordinha aqui que depois você vai puxar o absorvente para retirá-lo de dentro de você. Então você tem que testar a cordinha. E aí você vai escolher uma posição que fica melhor pra você. Você pode ficar em pé, pode ficar sentada com as pernas abertas, enfim. Você vai escolher e você vai introduzir na sua vagina o absorvente interno. Nas instruções fala direitinho, ó. Encaixe seu dedo indicador na base do absorvente e com a mão livre separe as dobras da pele que cobrem a entrada da vagina. Depois, empurra o absorvente de maneira delicada no interior da vagina. Seu dedo indicador deve penetrar completamente na vagina. A cordinha deve ficar para fora do seu corpo. A cordinha, você não vai enfiar a cordinha. Ela tem que ficar sempre pra fora. Olha, para retirar é só você se manter relaxada e puxar a cordinha. Pode ser que tenha uma resistência aí porque o absorvente, como ele tá cheio do fluxo, ele se encheu aí e ele ficou maior um pouquinho porque ele tá cheio de sangue. Mas de boa, vai dar tudo certo. Então em resumo, pode sim ser utilizado por virgens sem problemas. Agora nas festas aí, praia, muito sol, né? Todo mundo quer se divertir, quer praticar esportes, enfim. Então é bom que você tenha uma opção, né? Porque já é tão complicado nós mulheres, a gente tem esse todo mês fluxo menstrual, TPM. Então ainda bem que inventaram aí uma coisa bem bacana. Agora eu vou hipnotizar você, você vai se inscrever no meu canal, você vai curtir este vídeo e você vai compartilhar com suas amigas que querem curtir o verão. Tá bom? Brincadeiras à parte, muito obrigada pessoal aí por assistir, por me acompanhar. Eu sou muito grata, muito feliz, vocês são muito importantes pra mim, eu não canso de falar isso. Um beijão, mas um beijão bem grande no seu coração. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Olá, minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar dicas incríveis aí para você identificar uma falsiane na sua vida com a ajuda da psicologia. Isso mesmo, ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Tchau!